Vamos meter uma esquinha diferente, a Shatterbait com trail de X-Frog, só que tá na água escura eu tô com a esquerrada, tá claro, tinha que ser preta. Tinha que ser preta. Tinha, mas é um paraíso também isso aqui. Vamos lá. Ali naquela ninheira, olha quantos anos faz que ninguém pesca. Já saiu uma, é pequenininha. Elas são todas pequenas, é todo esse tamanho já. Descabaçando aí fica rapidinho. Vou usar uma cabaça também, essa aqui. Branquinha, dá água suja. Ah, ela é água suja. Água suja, ela fica branquinha. Vem cá mimosa. Você foi. Você foi. Você foi. Tá, e tu grita né. Sim, eu vou só pegar a água por cima. Só não mente né. É, só não mente né. Só pega mesmo né. Não fica dele. De ninheirafe. De ninheirafe. De ninheirafe. De ninheirafe. De ninheirafe. De ninheirafe. Só ele já pegou mesmo. Hummm. Tá enroscando aí, tá pegando. Peguei. É boa hein. É boa hein. É boa. É boa. É boa. É maravilhoso. Essa não vou deixar escapar, porque essa é boa. Olha. Sentiu o cutuco. Tem que ser mais legal E aí? Que coisa da traíra, tia? Deixa ela cansar Sapateia Não, empelhadeira, velho Empelhadeira, sai da beira Corcoveia Não peguei É da câmera, top dele Rica da traíra, rapaz Sapateia Ela é só pequenininha aqui Essa aqui não é porcariazinha Vem cá mimosa Ela vai cansar Eu vou descansar não vou perder ela Essa aqui é top tia Show de bola peguei Tá aqui não tá lá em casa Show do milhão Cavulhosa Que bichinho Só alegria Chater bait Vai passear minha filha Volta pro teu habitat natural Nossa Braba Confirmar essa fisgada Agora sim Pula filho Brigadeira velho Eita Vai subir na mão mesmo Tá mordendo meu oxfrog Tchê Não não é Minha traída comi Não não é Minha traída comi Quem é? Tá arrebentando Tchê ela veio por baixo da água eu peguei Ela veio por baixo da água eu peguei rápido pra lá Ah foi tu que pegou? Tchê tudo de Fabricio É um dublê então De superfície De superfície Ela tava na funda mas não tava em cima Tinha afundado? Ela tinha afundado Vem aqui no dia Jitterbug Tá na boa Sério? Claro? O meu colega fez isso que eu peguei um também Deixa eu ver se eu peguei Ó Ah não Pai essa foi boa hein Pegou um jundia zero Que é dublê hein Bom jundia hein Bom jundia Já grava ele lá antes que seja mentira Bom jundia mesmo cara Levanta aí tchê A trairia um jundia E a trairia é boa não é Maior que as outras acho O jundia também rapaz Ela tá quase capaz O jundia O trairia é maior que as outras acho Ah não O jundia é pequeno O jundia tem que dar o serrão só Olha ó Jundia na Shatterbait Que que tu achou? Essa vai pro Pro Wilton Que fez essa isca Que pegou o jundia também Jundiazinho na Shatterbait Vai Na frente pra olhar ela trabalhando Larguei aqui ó Dois metros na minha frente Dei uma trabalhadinha Toma Que loucura rapaz Que loucura Vem cá tchê Parate quieto Deu de festa Mais uma bocadinha na Shatter Pra ir a comum Solta meu X-Frog tchê Shatterbait turbinado Agora atira ali e me pega de novo Gente fez isso? Fiz isso aqui ó Tava meio trancadinha ali na carretilha Fiz assim ó Só ali e toma Não filha Sobe Não filha Cansada tchê Cansada nada Peguei por fora até Peguei por fora até Não por fora Arrebentei o olho do bicho Ai tchê Ai tchê Ai tchê O cara não pode nem tomar café em paz Se você tirar esse cara na água Vai pegar peixe Tchê 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 Volta pro teu habitat natural Ele arrancar Vou soltar a isca Opa Vai ter passada Oscar Só não escapa Não vou ter fisgado de novo Só não Vou soltar essa freqüição Pula! Pula nada, é só virar para baixo Ah, mas o que? Pula tia, cansou? Pula todas as vezes, ele atira e pega Vamos botar para fora Ah, vagabunda Vê o cara, firma a linha na mão, se o peixe pular e tira fora Ficou forte, né? Não, ficou nada Sei lá Não, está aqui sim Parece... Ué, velhinho É de brinquedo, tia? É de brinquedo, tia? Opa Chaterpite Tchau 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 Tchau